A Polícia Civil do Paraná prendeu neste domingo dois suspeitos de integrar a organização criminosa responsável por aplicar golpes em motoristas idosos. As investigações indicam que o grupo fez mais de 70 vítimas só no Paraná, totalizando cerca de meio milhão de reais em prejuízos. As ordens judiciais foram cumpridas simultaneamente nas cidades de Curitiba, Araucária, na região metropolitana, e São João do Ivaí, no noroeste do estado. A justiça também decretou o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos. Foram apreendidos um carro, munições, celulares, notebooks e máquinas de cartão. Os crimes investigados incluem estelionato e associação criminosa. As investigações, iniciadas em abril deste ano, revelaram que os criminosos escolhiam as vítimas em estacionamentos de comércios, abordando motoristas com a falsa alegação de problemas mecânicos em seus veículos. Eles simulavam falhas mecânicas e cobravam por reparos, utilizando a maquineta adulterada. O visor da maquineta aparecia num valor muito pequeno lá, que seria o valor do reparo que eles tinham feito, porém por trás eles estavam esgotando a ponta da vítima lá e causando perjuízos e é gigante. Obrigado. 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 Obrigado.